E também assumiram os cargos hoje os ministros do esporte, da pesca, da defesa e da controladoria geral da União. À frente da pasta vão dar prioridade a investimentos em tecnologia, pesquisa e inclusão social. O ministro do esporte recebeu o cargo de Aldo Rebelo, que assume o Ministério da Ciência e Tecnologia. Jorge Hilton disse que vai dar continuidade ao trabalho feito no esporte e afirmou que vai dar atenção especial ao esporte de inclusão. Eu vou dar atenção especial ao esporte social, ao esporte de inclusão, ao esporte educacional e ao esporte comunitário. No Ministério da Pesca e Aquicultura, assumiu o cargo Hélder Barbalho. Em discurso, ele afirmou que vai fortalecer e ampliar a produção pesqueira nacional. Trabalhamos com uma meta, produzir 20 milhões de toneladas de pescado por ano. Capacidade para isso nós temos. O Brasil possui 8.500 quilômetros de costa marítima. O maior volume de água doce do planeta. E potencial para ser um dos cinco principais produtores de pescado do mundo. Ao assumir o cargo, o ministro da Defesa, Jax Wagner, passou em revista às tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. E recebeu o comando do Ministério do diplomata Celso Amorim. Jax Wagner disse que não deixará de investir em setores prioritários das Forças Armadas, como tecnologia e pesquisa. Os equipamentos das Forças Armadas avançaram muito nos últimos 12 anos. O sonho hoje está materializado de um submarino nuclear, dos caças suecas. O novo ministro da Controladoria Geral da União, Waldir Simão, disse ao tomar posse que vai dar prioridade à regulamentação da lei anticorrupção. É importante também que a Seju tenha condições de acompanhar essa implementação, para que os planos de atuação preventiva de combate à corrupção em cada uma das empresas sejam efetivos. Seju tem experiência nisso, pode contribuir. Nós vamos discutir depois o nosso planejamento, como fazer isso.